Eu estou aqui na centésima décima companhia da Polícia Militar de Piuí, ao meu lado o Capitão Marinho, que vai nos falar sobre a ocorrência de abuso sexual que aconteceu aqui em Piuí nesta semana. Capitão, quais são os detalhes que o senhor pode nos passar? É, esse final de semana, domingo, né, por volta às 5 horas da manhã, uma jovem estava se encaminhando para o local dela de trabalho, no bairro Nova Piuí, quando ela foi pegar uma viela que dá acesso ali à MG 050, né, nesse atalho que ela foi pegar, ela já estava sendo seguida por um marginal, que a abordou com uma espátula de pedreiro nas suas costas, colocou um objeto nas suas costas, anunciando primeiramente que era um assalto. Posteriormente, encaminhou ela para um local, um terreno baldio, onde tinha uma moita de bambu lá, e com ela ali a obrigou a praticar as libidinoses. Em determinado momento, ela pegou o celular dessa vítima, né, para cheirar a cocaína, quando ela conseguiu se desvencilhar dele, empurrar ele e fugir, indo para casa. Foi recebida em casa lá pelo marido, né, ela estava lá sem a blusa, só com o sutiã, o marido assustou, saiu atrás desse infrator, não localizando, acionou a polícia militar. A polícia militar saiu no encalço desse indivíduo e, posteriormente, aí, uma viatura do bombeiro acionou a polícia militar, falando que tinha uma tentativa de suicídio. Uma pessoa tinha tentado se suicidar, né, tinha tentado cortar os pulsos e feito a ingestão de medicamentos na tentativa de ceifar a própria vida. A polícia militar foi nesse local e verificou que as características desse indivíduo eram mesmo do autor do estupro. Nisso aí, já chamou a vítima, que de imediato reconheceu esse indivíduo, né. Então, esse indivíduo ficou lá acompanhado pela Santa Casa, foi nos procedimentos lá de Lavaz, Tomacal, Sultura, né, nos locais em que ele tinha se auto-lesionado e, posteriormente, aí foi encaminhado ao presídio. Então, assim, a dica que a gente tem para passar, principalmente para as mulheres que estão nessa situação vulnerável, é que, na medida do possível, tentem andar acompanhadas, né. É óbvio que, às vezes, você não vai conseguir estar o tempo inteiro acompanhado. Então, também evite passar por locais ermos. Às vezes, um atalho que você vai pegar pode ser que alguém esteja ali vigiando, alguém já esteja de olho ali, sabendo que você faz esse trajeto todo dia, né. Evite também fazer o mesmo trajeto todo dia. Tenha sempre olhos, né, atentos, verificando se alguém está te seguindo. Se alguém está te seguindo, corra. E, hoje em dia, também existe uma facilidade muito grande com o uso da tecnologia, né. Então, a mulher sozinha, a minha esposa mesmo, às vezes, eu dou essa dica para ela. Quando ela vai se deslocar sozinha para algum lugar, a gente tem o WhatsApp, né, que a gente consegue mandar a localização em tempo real. Então, às vezes, quando eu fico preocupado com alguma coisa, eu falo, ó, manda a localização em tempo real, fica o WhatsApp aberto, qualquer coisa, você me aciona, né. Existe também um botão de pânico no celular, que alguns celulares possuem, alguns aplicativos possuem, né, que já é direcionado para um número de alguém conhecido, que também a pessoa pode fazer uso desse aplicativo também para as situações. Então, infelizmente, né, embora a Polícia Militar esteja fazendo a nossa parte aqui, pode ter certeza, igual o ano passado, todos os crimes violentos que tivemos aqui em Piuí, a Polícia Militar deu a resposta, né, prendeu o autor de imediato, mas nem sempre a prisão aí vai fazer com que o índice criminal diminua, até mesmo porque muitas desses que a gente prendeu já estão na rua novamente. Então, nós temos aí que realmente nos cuidar, né, ter medidas aí de autoproteção, e em qualquer emergência policial, qualquer suspeita acione a Polícia Militar. Tá certo, Capitão. Muito obrigado pelas suas informações. Estamos à disposição.